Aqui dizer que ele já está só com 10 funcionários E ele vai ter que demitir esses funcionários por causa de decreto político Deste pedido, desse governador barbado E nós para isso temos que começar a reagir a isso Nós não podemos deixar a economia do estado do Pará quebrar Com decretos politiqueiros deste governador Nós precisamos fazer com que o povo do estado do Pará A classe trabalhadora que é que sustenta o estado do Pará Que é que dá emprego no estado do Pará Não faça com que o governador barbalho quebre a economia e quebre cada um de vocês Ele é covarde meu amigo, ele é covarde, ele vai implantar isso o tempo todo Ele é covarde, ele não tem coragem de encarar o povo Eu queria que ele pudesse ir num shopping, numa feira para ver a reação do povo em cima dele Porque ele gasta milhões em propaganda dizendo que está tudo uma maravilha Que ele é o rei do norte, que ele socorre, que ele manda Lá em Oriximinar para vocês terem uma ideia O prefeito comprou do bolso dele lá e comprou também uma usina para produzir balões de oxigênio Esse governador covarde diz que foi ele